Eu fiquei aqui perplexo com a ausência dele, mesmo quando ele veio enviado um representante, que normalmente é isso que acontece, a pessoa não vem, manda um representante para acompanhar. Já que ele não veio com o convite, eu gostaria de solicitar a convocação dele na comissão de educação. Isso é comum aqui nós convocamos secretários, presidentes de autarquias, de universidades, dos reitores das três universidades são obrigados a prestar aqui esclarecimentos das suas gestões. Atualmente, a FAMEMA conta com mais de 80 residentes distribuídos em seis programas de residência multiprofissional, sendo o primeiro criado em 2003. Dez anos se passaram e ainda que algumas lutas tenham sido travadas pelas turmas anteriores às nossas, buscando melhores condições de ensino e de trabalho, as reivindicações permanecem as mesmas, enquanto a lista de regularidades continua crescendo. Neste ano, os residentes dos três programas mais fragilizados se organizaram, constituindo o coletivo dos residentes multiprofissionais dos programas de saúde da família, saúde mental e atenção cirúrgica especializada, a fim de refletir e buscar resoluções para as problemáticas dos programas. Esgotamos o diálogo com as instâncias locais, sendo que em algumas situações tivemos nossas propostas de inclusão de pautas negadas nas reuniões do nosso colegiado. Diante dos limites ditos como intransponíveis e do grande sentimento de insatisfação presente em todos os setores do complexo FAMEMA, a greve foi a via que escolhemos para enfrentar a situação caótica que a instituição vivencia. Unimos a nossa voz aos demais setores em luta, em defesa da qualidade do ensino, de melhores condições de trabalho e da garantia de uma assistência digna aos usuários do SUS, além da luta por pautas específicas da nossa categoria. Compreendemos que vivemos a precarização em duas instâncias, a da educação e a do trabalho. Da educação, pelo fato da pós-graduação ser uma extensão da graduação, verificando-se uma continuidade de suas fragilidades. E no âmbito do trabalho, compartilhamos com os trabalhadores todos os reflexos da negligência governamental em relação à saúde pública, desenvolvendo a nossa prática em um ambiente sem as mínimas condições dignas de trabalho, onde faltam desde luvas até medicações e equipamentos. Evidenciamos também que a nossa mão de obra é utilizada para suprir de forma paliativa o déficit no quadro de funcionários, em detrimento da nossa formação teórica, que é negligenciada pela instituição. Exemplo disso é o fato de que as residentes que estão se formando sem a carga horária... A MEMA se utiliza do método PBL, metodologia ativa de ensino tida como potencializadora de uma formação reflexiva e transformadora. Mas o que vemos é que isso tem se tornado desculpa para defender a ausência de espaços de discussão teórica e de supervisão dos residentes em seus cenários de prática, deixando os conflitos da formação sob responsabilidade quase exclusiva do residente. Em relação à infraestrutura, a biblioteca da faculdade conta com um acervo de livros e periódicos pré-históricos, sendo que algumas profissões não possuem um único livro de referência da área. Quanto ao corpo docente, vivenciamos a ausência de docentes da mesma formação dos residentes, que respaldem a formação teórica dos mesmos, bem como a insuficiência de mestres e doutores envolvidos com os programas para orientar pesquisas. Papel que a FAMEMA transfere para os profissionais que nos supervisionam nos serviços e que sequer são remunerados por suas funções. Outra falta gravíssima é que, embora seja uma exigência do MEC a supervisão em todos os cenários de prática, em muitos não há supervisores, ou nos cenários em que há, estes são despreparados para receber o residente, desconhecem seu papel, a maioria não possui especialização e alguns não possuem experiência em serviço. Há casos em que o residente chega ao cenário de prática e o supervisor sequer sabe que iria receber o residente, demonstrando a fragilidade dos pactos realizados com os serviços. Mesmo com 10 anos de existência, os programas não contam com regimento e nem com um projeto pedagógico que norteie nosso processo educativo, resultando em algumas atividades sem critério e avaliações subjetivas. e aí E aí